Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos e minhas amigas. Vamos efetuar a 28ª de reflexão do pessoal de Alvo de Carvalho. Como sabem, todos os dias o professor Metacra Ribeiro coloca na sua página de Facebook uma reflexão do pessoal de Alvo de Carvalho e depois eu comento. A 28ª é esta. Thomas Sowell dizia Nunca entendi porque é ganância você querer conservar o dinheiro que ganhou mas não é ganância querer tomar o dinheiro dos outros. Antigamente, até os marxistas julgavam que o proletariado industrial tinha o direito de expropriar a burguesia não pelo simples fato de ser pobre mas por ser o criador material da riqueza. A ordem de miseráveis, o lupin proletariat não desmercia senão desprezo. É o óbvio dos óbvios. Ninguém se torna um expoliado pelo simples fato de estar sem dinheiro. Para ser um expoliado é preciso produzir primeiro alguma coisa e depois ser despojado dela injustamente. Como o proletariado se recusou a aderir às revoluções os teóricos do marxismo promoveram a escória lupin proletária ao estatuto de criadora universal e portadora está muito boa e, por só facto, da autoridade intrínseca das virtudes morais faltantes ao resto da sociedade. Daí ao enalazamento dos delinquentes o passo é bem curto. Esta, para mim, é muito importante. O lupin proletariat é uma expressão do Karl Marx e do Friedrich Engels que, quando eles publicaram a ideologia alemã em 1945, se não falha a memória, criaram este termo que é uma classe social abaixo dos proletários e, de certa forma, eram os escolhidos da sociedade e onde criam os maginais, os delinquentes, os ladrões, as prostitutas e por diante. Então eles dão o mesmo inciselo, em concreto, o Marx e o Engels. O problema é que, para uma sociedade sem classes, eles não dão dado muito bem a esta classe. O Marx e o Engels tinham estas condiciações, mas, enfim. Mas, o que é interessante, como o professor Álvaro Carvalho agora diz aqui no fim, como o proletário se recusou a aderir às revoluções, os teóricos do marxismo promoveram a escória lupin proletária, estes vagabundos, estes excluídos da sociedade, ao Estatuto da Criadora Universal e Portadora e, por só facto, da autoridade intrínseca das virtudes morais faltantes ao resto da sociedade. Daí, ao engelsamento dos delinquentes, o passo é bem curto. Isto tem a ver diretamente com a comunidade LGBT, porque, por exemplo, porque no momento que minorias étnicas, minorias sexuais, vamos dar dois exemplos, a comunidade LGBT e o Black Lives Matter, no momento que minorias étnicas descuígem a sociedade, o George Floyd que emanou-se de carreira, a comunidade LGBT e, agora, uma nadadora, um nadador, que se identifica, como eu já vos disse no outro vídeo, que se identificou como mulher, ganhou o campeonato nacional nos Estados Unidos de natação, não é? Pois, assim também eu, não é? Se eu me vou identificar como mulher e vou praticar um certo tipo de esporte, se for uma pessoa especialmente competente, os homens têm sempre mais capacidade física do que as mulheres, na grande esmagadora maioria dos esportes. Por isso, esta promoção dos excluídos, porque estas pessoas excluem-se os transexuais. O professor Olavo Carvalho, por acaso, fala muito disso. Quando ele fala dos transexuais, ele fala com o tom dele, que é assim um tom mais vernacular, eu não posso usar determinado tipo de palavras no YouTube, porque se não corta-me o pio, não é? Mas, eu falo dos transexuais, que estão muito associados à prostituição. Muitas pessoas dizem, ah, o comunhado trans, o comunhado trans, mas o que é isso de um comunhado trans? A maior parte dos transexuais são prostitutas. Prostitutos, não sei o que é que se chama aquilo, vou fingir sincero. Mas, aliás, a maior parte são prostitutos, porque aquilo são homens que fazem algumas transformações para se tornarem uma espécie de banquete de Platão com o mito do andrógeno, não é? Ou seja, que têm as duas genitálias e tudo em duplicado em relação ao género masculino e feminino. O professor Olavo Carvalho diz e bem, com termos que eu não vou aqui utilizar, porque não posso, vou usar termos técnicos, mas o transexual, o prostituto, diz ele, numa das suas intervenções, o Flávio Carvalho, que tem um grande orgulho no seu pênis, na sua genitália masculina. É uma mulher autêntica, com os cheios e com o cabelo, não sei mais o quê, mas o grande orgulho do transexual, ao que parece, o prostituto, é o seu pênis, é a sua genitália masculina. Quer ser uma mulher, mas o seu maior orgulho é o pênis. Já faz lembrar, em vez do pênis da Melanie Klein, a Melanie Klein teorizou sobre isso de forma muito aguda, em vez do pênis das mulheres quando são crianças, o famoso registro edípico das crianças, o complexo tédico no feminino. Não existe complexo de eletra para o feminino. O Carl Gustav Jung, com o deito respeito, não esteve correto nesse contexto. Há um complexo tédico no feminino. Não vou entrar aqui hoje nesse assunto, já vos expliquei uma vez o assunto, já expliquei várias vezes o assunto, mas, bem, muito rapidamente, só para vocês não ficarem a navegar no vazio, o édipo matou o pai e dormiu com a mãe, sem o saber, como é evidente. A eletra não matou a mãe e não dormiu com o pai. Não foi assim. O que aconteceu foi a eletra convenceu o irmão Orestes a matar a mãe Clitimnestra porque o pai Agamemnon tinha morto a filha Ifigénia quando ia para a guerra de Troia. Ficou sem vento e o oráculo disse que tens de sacrificar a tua filha mais nova. Ele sacrificou a Clitimnestra quando soube da História não percebeu mesmo nada. Quando lhe estava lá a banho, ao que parece, pôs uma lâmina lá no sabão e matou-o. E a eletra, a filha, quando soube da História, convenceu o irmão Orestes a matar o pai. Ela não matou o pai e nem dormiu com o homem. Ela não matou a mãe. Peço desculpa. Ela convenceu... A Clitimnestra convenceu o irmão a matar a mãe. Clitimnestra. Não foi matar o pai. Ou seja, ela, para ser um complexo édipo verdadeiro, teria que ser a Clitimnestra a matar a mãe e a dormir com o pai exatamente como o édipo do rei Sófocos. Por isso é que se chama Orestes, não se chama Elétra. Se chama Orestes do Esculo. Ou seja, isto para vos dizer, que estas questões muito inconscientes e muito bárbaras e muito tribais e muito incestuosas, como é evidente, são o inconsciente abinício. E estas pessoas, os transexuais, são de uma primitividade. É o lupo de portariado. É o que o professor Calafo Carvalho diz. Isto do endeusamento dos delinquentes, o passo é bem curto. Porque, não sei se vocês estão a reparar, a esquerda tenta-se sempre a dar mais direitos a todas as minorias, a todas as pessoas que são excluídas. Inclusive aos criminosos. Mas faz algum sentido? Os transexuais, ok. Porquê que existe esta opção agora com os transexuais? Eu não percebi. Porque os transexuais, as magadoura e a maioria são prostitutos, só que parece acontecer. Pelo menos os que fazem transformações hormonais. As outras pessoas são o quê? São cross-stressers, gostam de vestir de mulher. As outras pessoas são o quê? São pessoas com desferido de género, por isso é uma patologia psicológica, uma patologia psiquiátrica. Não estou a ver qual é que é. a obsessão do... Porque eles são o lupan-poletariado. Eles são. Colocam-se à margem da sociedade. E é que está o... Eu já vos tenho dito várias vezes que os marxistas são piores que o Marx. De longe, o Marx, coitado, se soubesse o que ele criou, acho que voltava à tumba muito rapidamente. Ficamos por aqui, meus amigos. Não faço mais nenhum vídeo, como sabem estou um bocado adiantado, adoentado, e adiantado na hora também. Falamos amanhã. Um abraço, subscreve os vídeos e partilhem... Subscreve o canal e partilhem os vídeos. Ok? Muito obrigado. Um abraço.